Poxa, eu tava pensando aqui, os anos se passaram e eu só estudei, e a vida passou e eu não queria nenhuma família, eu não tenho nenhuma filha, ai eu queria tanto ter uma filha, será que no orfanato, ou numa creche lá, tem alguma criança pra eu adotar, porque seria tão divertido, assim a minha vida teria muito mais graça com uma criança, poder brincar, pra ensinar as coisas certinhas, né, aí ela leria bastante livros, ficaria bem formada, ia ser uma nerd igual a mamãe, bom, eu acho que eu vou lá ver, ai tomara que eu consiga adotar uma criança, porque ia ser tão divertido, eu ia ensinar várias coisas de matemática, de português, de física química, ai seria o meu sonho, bom, agora eu vou correndo lá ver, né, ai tomara que tenha alguma garotinha pra eu adotar, Ai que vida boa, ai agora eu não tenho nada pra fazer, né, na verdade tenho sim, eu tenho que postar meus stories, né, falando aqui da minha piscina, e o que eu vou fazer no dia de hoje, então bem, eu vou começar aqui Oi gente, aqui é a Lari falando, mais uma vez aqui no Instagram, gente, olha aqui, eu tô curtindo uma piscina, né, nesse calor super incrível, vou postar uma enquete, vocês vão decidir o que eu vou fazer hoje, tomar milkshake de morango ou tomar milkshake de chocolate, hein, gente, vota aí que eu quero saber, hein, ai pronto, eles vão decidir, então mais tarde eu tomo esse milkshake, preciso falar com o Rodrigo, né, pra ver qual vai ser minha agenda de hoje, Rodrigo? Ah, oi, oi, qual vai ser minha agenda de hoje, meu querido, eu preciso saber Bem, deixa eu ver aqui na minha, na sua agenda Olha, Larissa, você tem que gravar publi e ir no cabelo leiro e fazer uns status stories Tá bom, hoje é bem facinho mesmo, então tá bom, Rodrigo Ai, mas sabe, Rodrigo, eu quero conversar com você uma coisa séria, senta aí no sofá porque o negócio é sério mesmo Tá bom, eu vou vendo aqui a sua agenda de amanhã também É, mas isso é o que eu quero falar com você, sabe, você não tem sentido, não, que eu tô um pouco solitária nessa casa, você vem às vezes e você é só o meu ajudante aqui E assim, eu queria muito ter uma filha, sabe, Rodrigo, é o meu sonho Bem, se você segue, né, eu acho que eu sei onde é que é, mas eu tenho uma criança Uma criança? É um orfanato? Será mesmo, Rodrigo, que essa criança pode ser minha? Isso mesmo, mas com certeza deve ter outra menina ou outra mulher querendo adotá-la Mas eles têm que ir primeiro Como assim? Ai, Rodrigo, será que essa é a minha chance? Acho que meus seguidores iam gostar Eu vou perguntar pra eles, tá? Tá bom Ai, eles falaram pra eu tomar milkshake de morango, eu vou tomar agora, peraí Tá bom Ai, que boa escolha eles fizeram, hein, mas agora é hora de fazer outro story Bem, eles fizeram uma ótima escolha, pois eu adoro milkshake de morango, mas agora é hora de fazer outros stories Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lari E galera, eu tô tomando aqui um milkshake de morango, vocês falaram, tá muito bom Mas eu tenho uma pergunta muito interessante pra fazer pra vocês Gente, o que vocês acham de adotar uma criança? Comenta aí sim ou não, tá? Mas hoje eu acho que eu vou lá no orfanato ver a criança, então comentem aí se seria uma boa ideia Ai, coloquei aqui, Rodrigo, vou postar Já deixa eu até ver aqui os comentários? Tá bom Já tem um monte Ai, meu Deus, meus 50 milhões de seguidores já estão todos comentando Todo mundo falou que seria uma boa ideia, né? Pra ter mais conteúdo também e também pra eu não ficar tão sozinha Então acho que a gente devia ir lá no orfanato, vamos, Rodrigo? É, vamos, peraí que eu tô arrumando aí, pode ir, não tá? Ah, tá bom Rodrigo, na verdade você está dispensado hoje, tá bom? Eu quero curtir a criança, se, bom, se der pra eu poder adotar ela Então você pode ficar indo por aí, tá bom? Tá bom Tchau, Rodrigo Tchau, Larissa Ai, bem, eu vou dar uma folga pra ele, porque se eu adoto essa criança, ela tem que... Ai, assim, acostumar comigo, né? Então, bem, agora eu vou indo, mas meu carro tá bem esquisito Eu vou arrumar ele, eu acho que eu vou trocar ele Ufa, consegui outro carro rapidinho, né? Imaginem com aquele carro dançante pra conhecer minha, quer dizer, suposta filha, né? Não dá não Então eu já troquei por esse daqui, um Tesla bem legal, né? Esse aqui é um Tesla, eu acho que é sim Então agora eu vou lá e espero que só tenha eu Ai, eu tô tão sozinha aqui, minhas amigas já foram, meus amigos também, eles já foram todos adotados, eu não aguento mais ficar aqui Bem, eu gosto da tia, né? Da tia Bruna, mas eu queria ter uma família, porque eu nunca tive, né? E, bem, eu vou falar com a tia Bruna Tia Bruna Ai, Manoela, tudo bem? O que que foi? Então, vem hoje alguém pra me adotar, porque faz muito tempo que eu tô aqui Ah, então, querida Olha, até então ninguém veio, não E também a gente não tá tendo outras crianças, então você vai ter que ficar aqui sozinha mais uma vez, tá bom? Ah, tudo bem Pelo menos, né? Eu tenho que ficar com você, que eu amo Pois é, querida, mas ó, cuidado aí, hein? Olha, eu acho que tá vindo alguns carros, hein? Ó, tem um ali Meu Deus, esse é o dia de sorte Olha, tem outro Meu Deus Que isso? Vamos esperando, vamos ver o que elas querem Sim, eu vou ficar sentadinha aqui Tá Oi, tudo bom? Oi, com licença Ah, oi, nossa, duas meninas, duas mulheres aqui Oi, gente, tudo bem? Para que eu possa ajudar Então, querida, eu gostaria de adotar uma criança Ai, eu também, viu? O quê? Sim Sério? Ai, que legal Eu sou muito sozinha, entendeu? E eu queria tanto ter uma filha, e você também? Sim, pois é, eu também me sinto sozinha, né? E a fama, às vezes, ela não cumpre isso, sabe? Esse papel, assim, porque eu quero uma filha mesmo Ah, mas então, querida, tem criança? Ah, então, gente, eu vou dar uma notícia boa e uma ruim Qual que é a ruim primeiro? É a ruim... Não, eu vou falar a ruim por último Primeiro é a boa A boa é, tem sim criança Ah, que ótimo! É, mas só tem uma Essa é a ruim Ai, meu Deus Ah, não acredito Bom, eu vou chamar ela aqui Calma aí, vamos ali comigo, por favor Ai, tá bom, vamos lá Oi 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 Que linda Tudo bem? Sim, qual que é o nome de vocês? Eu sou a Larissa E eu sou a Fernanda Nossa, que nomes lindos Ai, pois é E o seu, querida? O meu é Manuela Ai, que nome perfeito Lindo Bem, Manuela, essa é a Larissa e a Fernanda, tá bom? Assim, elas duas querem te adotar Você já sabe com quem você quer ir? Ah, ainda não Porque as duas são muito legais, parece, né? Já sei Ai, é mesmo Eu quero passar um dia com as duas O quê? Nossa, ia ser muito legal Mas que tarde Sim Um dia inteiro com vocês duas Só que um dia com a Larissa e outro dia com a Fernanda Ah, eu acho que dá certo, hein? Sim Bem, com quem? Você quer começar o dia primeiro com a Fernanda? Aham, quero ir com a Fernanda primeiro Ai, depois ela com você Ai, que perfeito Que perfeito Que perfeito Então, olha Amanhã eu venho aqui te buscar, tá bom, Manuela? Tá bom Tchau, Fernanda Boa sorte Tchau, Bruna Tchau Tchau Tchau, Larissa Então, Manuela está pronta para passar o dia comigo? Você vai adorar Isso Boa sorte Então, vamos lá Boa sorte Bruna, estamos indo, tá? Mais tarde eu trago ela, tá bom? Tá bom Estarei esperando Então, vamos lá, Manu Posso chamar de Manu? Pode Esse é meu sobrenome Ai, sobrenome É, sobrenome Apelido É, apelido Bom, esse é meu carrinho, tá? É bem simples E assim Eu adoro ler e estudar, querida Sério? Também Aham Olha Eu gostei de ler É? Aham Aqui é onde eu trabalho Eu sou professora E eu vou te mostrar tudo Vem comigo aqui na escola Tá bom, eu tô indo Se você for me afiliar aqui Que você vai estudar, viu? É sério? Aham Porque assim Eu sou muito estudiosa, sabe? Eu sou a melhor professora aqui de Brookhaven Então vem ver as salas comigo Essa é a sala que eu dou aula Sério? E eu sou professora de? Matemática É, como tá escrito ali, né? Matinho É, você gosta de matemática De estudar, Manuela? Sim, com certeza Eu adoro todas as matérias Perfeito Se você for a minha filha Você vai ter que ser meia nerd Igual eu, viu? Sim Se prepare para estudar muito Isso é bom Isso gera conhecimento Vamos lá, venha Vamos Vem aqui comigo Tá bom Aqui é o auditório Vem aqui que eu quero te mostrar a quadra Tá bom Porque também é importante fazer esportes Viu, garotinha? Sim, com certeza Eu faço esportes também Bom, aqui é a nossa quadra de basquete Ai, eu quero pegar Ó, temos aqui piano Uma guitarra, um violão Meu Deus Peraí que eu vou testar isso daqui Testa aí Eu sei usar todos eles, sabia? Eu estudo muito Sério? Sou muito estudiosa Nossa, você é uma nerd mesmo Uma nerd muito legal Ó, aqui é a nossa salinha de leitura Onde as pessoas ficam sentadas Aqui lendo livro Tomando um cafezinho Milk shake Sabe, assim, descansando Ah, a área de ler, né? Também Vem aqui Agora é a área da pintura Olha A aula de artes Isso é muito importante Posso pintar uma coisa? Pode O que você vai aprontar aí, hein, Manu? Eu vou fazer um coração Ah, coração Bom, será que você pode ser a nova Leonardo da Vinci? Acho que não, né? É, não sei Não é pra tanto Mas seria bom Se você fosse uma Einstein Seria bem legal Isso mesmo Mas vamos conhecer agora a sua casa Que a gente já viu tudo aqui Tá, mas tem um lugar muito especial Que eu adoro ir Vem aqui comigo Aqui do lado Vem cá Nossa, tudo aqui do lado, né? Aham, vem aqui Tá bom, tô indo A livraria Aqui é o lugar onde eu também passo bastante tempo Nossa Eu pego vários livros diferentes Eu leio dois livros por dia, sabia? Sério? Aham Você lê ele inteirinho? Inteirinho Esse aqui, ó, é o pequeno príncipe É uma história muito legal para crianças lê, viu? É bem divertido Nossa, a fada Tem uma fada aqui também Ai, muito legal Então vamos lá pra minha casa pra gente conhecer Isso mesmo Aliás, você, né? É Então vamos lá Vamos Pronto, Manu, chegamos Vem conhecer minha casa Nossa Que pode ser a sua também Que casinha linda Adorou? Adorei muito Olha aqui o lugar pra você se esconder Quando você quiser ler escondido Brincar, esconde Adorei esse lugar Aqui em cima, ó São os quartos Olha ali Aqui também tem livrinhos É, aqui é o cantinho da leitura Onde eu também gosto de ficar É, mexendo um pouquinho no celular também, né? É, celular não é muito a minha praia Sabe, Manu? Porque eu prefiro mais os livros É muito mais emocionante A internet não é muito boa É, isso é verdade Faz mal para os olhos Aham Ó, aqui vai ser seu quarto Que lindinho Se você me escolher, é claro Ali, ó, tem a vista de uma fazenda É legal lá também, viu? É importante aprender sobre os animais Isso é conhecimento É, isso é verdade Então vem cá A gente pode agora assistir uma série O que você acha? Verdade Então vamos assistir? Sim, mas antes a gente tem que ler um pouquinho Que tal? Sim, vamos ler E depois eu vou fazer uma pipoquinha Tá bom Nossa, eu tô adorando esse livro Ele se chama Pinóquio Ah, é uma história muito divertida Que conta sobre um menininho que mente O nariz cresce É bem legal também Sim Bom, agora que a gente já leu bastante Vamos fazer uma pipoca Assistir uma série? Vamos Porque já já vai dar o horário de você ir É verdade Vamos lá me ajudar? Vamos Então vamos lá Prontinho, Manu Agora só a gente assistir a nossa série favorita Que é Brook High Que se passa numa escola, claro É É sobre uma nerd, uma popular Que elas disputam na escola Pra ver quem é a melhor Vamos assistir? Vamos Esse vídeo tá muito legal Na verdade é filme, né? Isso mesmo Ih, o filme acabou Ah, que pena Vamos embora então? É, vamos Na verdade eu, né? É, exatamente Eu vou te levar que já deu o horário Venha É, verdade Eu já tava quase de noite Na verdade já tá de noite Isso mesmo Então vamos lá que eu vou te deixar Porque amanhã você vai passar o dia com a outra mãe, né? Agora vamos ver quem você vai escolher, né? Na verdade, outra mãe não, né? Na verdade com a Larissa Isso mesmo Tchau, querida Até amanhã Tchau, Fernanda Até amanhã Oi, tia Bruna Ai, como foi lá, Manuela? Foi muito bom Eu gostei bastante Agora é só eu dormir E vai passar rapidinho pro dia de amanhã Pra eu ver como é que vai ser o dia com a Larissa Isso mesmo Então vai dormir Boa noite Boa noite, Bruna Ai, meu Deus Hoje é o grande dia Que é a minha vez De levar a Manuela Pra fazer algumas coisas comigo, né? Viver um dia comigo, né? Viver um dia com a popular Que eu sou Então eu vou levar ela pra fazer algumas coisas Que normalmente eu faço no meu dia a dia todinho Então eu já tenho uma agenda aqui Então agora é só levar ela E eu tenho que mostrar ela pros meus seguidores também, né? Então, bem Eu vou lá agora E espero que ela já esteja pronta, né? Assim, eu espero que ela não tenha almoçado ainda Porque eu vou levar ela no restaurante Que eu adoro Eu acho que é o melhor de todos Sem dúvidas Prontinho Ai, será que ela já está aqui? Oi, Bruna Bom dia Oi, Larissa Ai, nossa Oi, Manuela Tudo bem? Nossa, você está muito bonitinha hoje E fofa Obrigada, Larissa Está pronto para passar um dia comigo? A popular? Sim Então vamos comigo, querida Porque a gente tem muita coisa pra fazer Você já almoçou? Não, ainda não Eu te esperei pra almoçar Ah, perfeito Bruna Mais tarde eu lavo ela, tá bom? Quer dizer, trago ela, na verdade Tá bom Se divirtam, meninas Tchau, Bruna Vamos, mamãe Tchau Olha, eu vou te levar no meu restaurante favorito da vida Ele é o restaurante 5 estrelas Sério? Eu nunca fui Ah, mas agora você vai agora Olha só como ele é Oh, meu Deus Oh, meu Deus Larissa Pausa aqui pra foto Tira vídeo também Aqui, vamos tirar uma foto pra ele aqui Vamos X X Oi, perfeita Essa é sua nova filha? É Olha, talvez seja, tá bom? Isso Então, bem É só isso que a gente tem pra falar agora Oi, tá bom Meu Deus Muito legal, muito legal Vamos, Manuela Vamos Vamos Esse é o paparazzi, sabe? Acontece muito comigo aqui em Brookhaven Sério? Sério? Então você é muito famosa Ah, um pouquinho Só 50 milhões de seguidores que eu tenho 50 milhões? Aham Ah, mas se eu comer um franguinho, você pode comer uma carne também É porque eu gosto de frango Ah, então tá bom Olha, Manuela, eu tenho que te falar uma coisa O quê? Eu quero fazer muitas coisas hoje Mas eu preciso Eu posso fazer um story seu, na verdade? Pode Ah, então eu vou fazer aqui, tá bom? Então deixa eu ver aqui e pronto Oi, gente Larissa aqui Hoje os stories é bem especial Porque eu tenho uma participação super, super, super importante Bem, vocês lembram que eu falei Que talvez eu ia adotar uma criança? Pois bem, ela tá aqui, a Manuela Oi Gente, é ela Mas a gente ainda não sabe se ela vai ficar comigo ou não Pois tem uma outra menina Uma outra moça querendo adotar ela também Isso mesmo Então, aí, galera Vocês vão ter que acompanhar todinho com a gente Porque a gente vai fazer, assim, um dia super legal Isso Perfeito, Manu Nossa, você serve muito bem para ser Olha, uma digital influencer, viu? Sério? Muito obrigada Aham Bem, agora vamos Vamos Estava bem boa a comida, viu, né? Ah, eu gosto muito dessa comida Estava muito bom mesmo Olha, agora é hora da gente, o quê? Fazer um comercial, Manu Porque eu tenho um comercial para fazer da Coca-Cola, acredita? Sério? Aham Mas você pode me ajudar Eu acho que você poderia fazer no meu lugar Aí eu te dou o dinheiro depois, pode ser? Ah, você que sabe Então tá bom Se junta aí que eu vou fazer, tá bom? Eu vou te dar tudo o produto Tá bom E vou pegar a câmera Vai ficar incrível Tá bom, deixa eu me arrumar aqui Pode pegar o produto agora, tá bom? A Coca-Cola? Isso, por favor Aí eu vou falando o que é para você falar, tá? Você vai falar assim Primeiro você vai falar assim Gente, comprem essa Coca-Cola Ela é muito boa e é a melhor do mercado Fala assim Aí eu bebo no final, né? Isso Então pode ser assim, vai Tá bom Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Manuela E eu tô aqui apresentando a Coca-Cola Ela é muito boa e tá vendida em todos os mercados, hein? Ui, bebeu a Coca perfeita, perfeita Nossa, você serve muito bem, meu Deus, Manuela Agora, bem, é só postar E daqui a pouco você já vai estar em todos os comerciais, tá bom? Em todos os canais de TV E também em toda a rede social Você vai ser muito famosa Ah, gostei Bom, Manu, a gente tem que ficar bonita, né? Vamos lavar o cabelo, né? Vamos fazer alguma coisa, uma hidratação Bem, parece que você não faz um tempinho, né? E olha, já tá até de noite Já até anoiteceu Nossa Porque, bem, né? O dia tá passando rápido aqui, né? É verdade, né? Porque a gente fica muito na internet E a gente não vê o tempo passando Não mesmo Então a gente vai lavar o cabelo E depois disso a gente vai tirar umas fotos na minha casa E depois a gente pode fazer uma noite das garotas O que você acha? Pode ser Pode ser? Aham Então tá bom Eu vou aqui lavar seu cabelo Mas, ai, Manu, quantos anos você tem? Você nem me falou Ah, eu tenho 10 10? Isso Nossa Eu fiz esse ano Ai, que incrível Vamos secar ali agora Nossa, eu sabia que você tinha essa idade, viu? Eu senti Mas, assim, Manu, amanhã é o grande dia de você, né? Falar, assim Quem você vai escolher pra ser sua mãe? Então, eu tô muito ansiosa, tá? Pra saber Sim Eu também tô muito, mas, muito, mas, muito ansiosa É, você já vai decidindo aí É Prontinho, você tá linda Agora a gente pode tirar as fotos lá na minha casa Sim E você vai ficar perfeita Isso mesmo Você tem que conhecer minha casa ainda Você nem conheceu É verdade A gente tira as fotos A gente conhece a casa Aí eu vou ter que ir embora, né? É, pois é Mas, o dia de hoje foi bem legal até, né? Nem acabou ainda Mas, está sendo incrível Isso mesmo Vamos conhecer a minha casa Essa é a minha casa Aqui embaixo é a piscina Olha só que legal Nossa, que piscina linda Ela é super perfeita Agora vamos lá subir Lá em cima, né? Óbvio Vamos E aqui temos salinha Nossa, que casa grande É enorme Tem até um quartinho Pra caso você queira Olha só, tem dois quartos Tem um com computador E também tem o outro aqui, ó Que é só pra ler livros Ah, eu vou querer esse daqui Eu gosto de ler livros Ah, você gosta? Ah, eu não gosto tanto assim Eu gosto mais de ficar na internet assim mesmo Do que ficar lendo Ah, entendi Você sabia que faz mouse pros olhos? Ah, eu sabia, viu? É bem difícil mesmo parar de mexer no celular Mas tudo bem Olha só Aqui é meu quarto É, eu não quero mexer Nossa, que lindo E tem aqui o meu super banheiro É, banheiro gigante Vamos tirar as fotos? Vamos Então vamos lá Vamos lá fazer as fotos Lá na minha piscina Que lá tem uma luz perfeita Tá bom Aqui, ó A gente pode tirar com você sentada aqui Tá bom Vamos ver Vou sentar aqui Um, dois, três e... X Perfeito Agora uma nós duas Levanta aqui pra gente tirar uma foto Bem legal Um, dois, três e... X Manu Agora é hora de cuidar da pele Antes de você ir embora A gente cuidou do cabelo Cuidamos também, né? De toda a sua roupa Também porque eu vou te dar um presente, né? No final Eu vou te dar uma camiseta da Gucci Pra você usar depois, tá? Epa Então agora vamos cuidar do nosso rosto E depois eu vou levar você embora, né? Porque já está ficando super tarde É verdade Já tá na minha hora de dormir É, vamos Olha, eu vou colocar aqui Dessa cor aqui E você coloca da outra Eu vou colocar verde Então você pode colocar azul Deixa eu colocar aqui Tá bom Ai, vai ficar perfeita na sua pele Sua pele já é de bebê Vai ficar mais de bebê ainda, Manu Eu vou escolher... Azul Azul? Aham Ficou linda Olha você Sou Smurf Ai, você... E eu sou o Hulk, né? É Ai, meu Deus Olha, agora é hora de tirar, né? Não pode ficar tanto tempo assim É Eu vou tirar aqui primeiro Aí você já tira Prontinho Perfeito Agora é sua vez Ai, você vai ficar bonita Olha Sua pele ficou bem diferente, né, Manu? É, a sua também Ai, obrigada Bom De nada Chegou a hora do presente Vamos lá Eu vou te dar aqui na sala Que eu guardei É só um presente assim simples Tem a camiseta da Gucci Simples? Nossa É Você é muito rica pra isso Ah, eu até que tenho um dinheiro bom, sim Mas tudo bem Porque eu sou popular Eu sempre fui popular na escola No trabalho Porque agora, né Agora eu só tô trabalhando com a internet Então eu sou popular também em tudo Até em Brookhaven Ai, entendi Mas agora deu minha hora Então vamos? Vamos Ai, vamos Olha só, Manu Foi muito legal o dia de hoje Espero que você tenha curtido, tá? É, eu curti muito E bem Amanhã é o grande dia De a gente descobrir Com quem você vai ficar É Antes de mais de tudo, né Na verdade Eu só queria dizer que Não importa quem você escolha, né Sim Eu sempre vou estar aqui pra você Tá bom, querida? É, e você pode me visitar também Se eu escolher a outra Aham, é claro Então bem Já pode ir Tchau, Manu Tchau, Larissa Até amanhã Tchau, vou fazer uma homenagem Ai, de quem eu vou escolher Tá bom, tchau Tchau Oi, Tia Bruna Ai, se arrumem, tá? Direito pra dormir Que amanhã é o grandidinho Isso mesmo Eu ganhei uma bolsa da Gucci Na verdade, bolsa não Blusa Que legal Bem, agora eu vou dormir Tchau, Tia Bruna Tchau Bom, prontinho Eu já cheguei aqui Será que a Fernanda já tá vindo? Acho que ela tá vindo Oi, Fernanda Oi, Larissa É hoje o grande dia, hein É mesmo Ei, meninas Ela já está vindo, tá bom? Acalmem os corações Quando eu chamar ela Ela já vai aparecer, ok? Oi, Tia Bruna Ah, tá bom Você escolheu a Fernanda, então? Com sério? Uhul Não acredito Parabéns, Fernanda De verdade Nossa, o seu sonho se realizou Obrigada, Larissa Mas assim, você pode continuar visitando ela Pelo jeito, ela gostou muito de passar o dia com você, né? Ah, pode ser Eu posso vir visitar Eu posso ir na sua casa também E vai ser incrível Olha, Manu, você fez uma ótima escolha Fernanda, é super legal Isso mesmo Então, pra comemorar Vamos no Starbucks tomar um cafezinho? E vamos Uhul 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 Legenda por Sônia Ruberti